Bom, nós estamos aqui com a dupla Willi e Antônio Filho pra gente mostrar um pouquinho do talento desses meninos. E a dupla, vamos começar aqui com o Willi. Há quanto tempo que a dupla está formada? Olha, tem mais ou menos uns dois anos que a gente canta junto assim, mais sério mesmo. Porque antigamente a gente brincava em casa, tava pegando o violãozinho, mas nem cantar a gente não sabia. Aí tamo mexendo agora, faz uns dois anos que a gente tá mexendo mais sério e tamo aí na estrada. Agora você já tá morando em Goiânia. Isso, a gente mudou pra Goiânia esse começo de ano, né? Tamo fazendo o terceiro ano lá, estudando. E tamo mexendo com a música, né? Tamo lá com uns contatos bons. A música vocês já fazem há muito tempo, já essa história de uma roda de amigos, na escola, uma festa de família. É, a gente tocava direto na escola e roda de amigos. É muito bom, né? Que a gente vai fazer churrasquinho e tal, toca uma moda de viola. E é muito bom reunir os amigos e tocar aquela viola. Bom, Antônio Filho, e você também já canta, já tem alguns dias? Já, já tem muitos dias que eu acho que eu canto. Que você acha que canta. Agora com o Willi, a partir dessa formação da dupla com o Willi, foi mais bacana pra vocês definirem o estilo, definirem bem o que fazer? Ah, foi. A gente tem um time diferente, né? Por exemplo, em Goiânia não é muito comum, até agora a gente deu sorte por isso, de estar residindo lá e ter um time diferente. Quer dizer, isso aí também vocês viraram um pouquinho de atração, porque não é comum ter dois rapazes com esse estilo de voz, esse timbre de voz que vocês têm. Isso. É até bacana, porque é diferente do comum de Goiânia. Qualquer lugar que chega e fala, ele olha, os dois garotos, com o time mais forte, eles olham pra gente e falam, dois meninos desse, com um time bom desse. E você também já escreve música aí um pouquinho? Isso. A gente tem composições nossas, que inclusive estarão no CD, quando for lançado. E eu tenho bastante composições. Bom, então aqui nós já vamos mostrar uma delas aqui, que eles estavam aqui já cantando pra nós antes da gente começar. Vamos lá? Como que é o nome dessa música? Essa chama Te Amei, tá no YouTube pra quem quiser assistir lá. William Antônio Filho, Te Amei, acessa lá. Então vamos mostrar aqui também, na TV já tá aí. Mulher, eu cansei de me machucar, já tomei minha decisão, não adianta, não vou mais voltar, ninguém machuca o meu coração. Eu te amei como ninguém mais, mas você quis continuar assim, o meu passado eu já deixei pra trás, agora eu resolvi cuidar de mim. Pô, a paixão é sempre assunto principal pras modas. Tem que ter, né? Tem que ter um almoço envolvido, senão não tem inspiração. E os corações, como é que estão? Vamos começar por esse coração aqui. As meninas que estão sempre querendo saber, assim, tá namorando? Não, solteiro. E você? Solteiro também. Então quer dizer, na hora de ir pra festa, podem ir pra admirar os cantores também, além da música? Com certeza. E como é que tá essa programação de CD? Você disse que já tem algumas músicas que estão gravadas, tem a programação pra lançar um CD? A gente, assim, a gente tá com seis músicas gravadas, e tá com um projeto pra gravar mais quatro, pra fechar o CD, pra poder fazer mesmo o CD, sabe? Fazer um CD promocional, pra dar pro povo mesmo pra divulgar, pra mostrar nosso trabalho mesmo. Agora, tem uma música aqui que vocês cantaram, só o refrãozinho dela aqui. Vamos cantar esse refrão também? Como é que é o nome dessa? Essa chama Padrinhos da Cachaça. Então olha pelo título da música. Olha o que os Padrinhos da Cachaça fazem. Nós é da mulherada, nós tá na putaria, na cerveja gelada, invernado todo dia. De terça a domingo tem sanfone violada, na segunda nós não sai porque a zona tá fechada. E o estilo é sempre esse, esse modão mesmo, aquilo que é um, algo assim, que é bem, que remete bem àquele estilo de viola. É, o estilo é mais viola, caipira, com estilo em João Carreiro e Capataz, João Carreiro e Pardinho, jadijados, todos que um timbre diferente, como eu disse antes. E isso hoje, tá fácil de cantar assim, esse mercado, como é que tá? Olha, cantar, a gente entrar no mercado nunca foi fácil, porque tem muita dupla que tá ali, do mesmo jeito que a gente tá ali na batalha pra conseguir um lugarzinho lá. Então é muito difícil, porque assim, primeiro você tem que ter seus contatos, sabe, você tem que se encaminhar. Mas é, a gente faz o que gosta, então a gente tá no caminho, tá achando bom. Bom, então pra gente encerrar aqui, primeiro vamos deixar o número de contato, que se alguém quiser fazer contato com vocês. Tem o número 64, que é 9646-7977. E o número 62, como a gente tá morando em Goiânia, que é 81767269. E por aqui vocês, sempre que tem oportunidade, estão se apresentando em algum lugar? A gente busca vir de Goiânia quando é nos permitido, porque a gente tem compromisso da escola também, a gente tá acabando agora. Mas a gente busca vir sempre, sempre que é chamado pra fazer alguma participação com os amigos, que já estão no meio, e estamos tentando aí, tem que vir aqui, Goiânia, do jeito que for, a gente tá tentando participar. Olha só, tanto que os meninos são disciplinados, estão terminando a escola, já tá pensando no vestibular? Pensando no vestibular, pensar agora em maio, já. Começa? Já começa a luta. Bom, então pra gente encerrar, vamos fazer alguma aí, de outros cantores, outros artistas aí, que vocês cantam? Vamos, vamos de Cara na Porta, então? Cara na Porta, você me corta, brincadeira parece. Diz que sou sua vida, mas o amor duvida, vê se amadurece.